Tantas vezes sofri decepção, mas agora eu já tô acostumado Este sonho por mim já foi traçado, eu blindei por demais meu coração Eu não vou mais sofrer decepção, eu só quero é viver de alegria Nenhum juro eu jamais aceitaria, para isso eu não nasci eleito Se eu cobrasse aluguel desse meu peito, pouca gente morar, desejaria O meu peito é um cofre de amor, certa vez eu vivi uma ilusão Quase acaba o meu pobre coração, que até hoje ainda estou sentindo dor Pra mulher ofertei, foi uma flor, mas pra mim ela fez, foi grosseria No momento da nossa baixaria, eu falei por você, não sou aceito Se eu cobrasse aluguel desse meu peito, pouca gente morar, desejaria Eu vivia tristonho e tão carente, sem ganhar um afago de ninguém Hoje em dia eu estou vivendo bem, minha vida tá muito diferente A pessoa que eu quero está ausente, mas se ela voltasse eu pretendia Eu casava com ela qualquer dia, eu convidava o parente e o prefeito Se eu cobrasse aluguel desse meu peito, pouca gente morar, desejaria Eu não vivo cobrando aluguel pra poder namorar a seu ninguém Eu só vivo, pois só fazendo o bem, uma carta escrevi no meu papel Eu levei uma gata pro motel, ela disse na hora não queria Eu falei, pois você fez covardia e é porque eu não sou um mau sujeito Se eu cobrasse aluguel desse meu peito, pouca gente morar, desejaria